Glória a Deus, que Deus abençoe queridos irmãos, hoje é o décimo sexto dia desta grande campanha, campanha revelada por Jesus que Deus preparou para mais uma vez poder falar com Deus e apresentar a sua vida nas mãos de Deus. Nós temos uma certeza queridos irmãos, que é por intermédio da oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio nesta promessa, você crê? Então prepare o seu coração e vamos falar com Deus através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus é a Bíblia, é a Palavra, é o Senhor falando aos nossos corações, independente do que você vem enfrentando, independente do que você vem passando, creia somente e verás a glória de Deus. Deus não vai deixar você perder esta batalha de jeito nenhum. Deus vai mudar este cenário que você está vivendo através da oração. Lembre-se meu irmão, nós estamos 21 dias de clamor a Deus, 21 dias orando a Deus, 21 dias intercedendo pela sua vida e pela vida da sua querida e amada família. Eu tenho certeza que neste exato momento, Deus vai fazer algo muito grande em prol da sua vida e em prol da sua família. Nós estamos clamando, nós estamos pedindo ao Deus que faz coisas grandes acontecerem. Nós estamos invocando ao Deus que não perde batalha. Nós estamos invocando ao Deus que vence, ao Deus que contempla. Ele contempla tudo o que você tem passado. E é por isso que Ele me enviou aqui para clamar a Deus em seu favor. Vamos falar com Deus, você daí, eu daqui, juntos, vamos nos unir em um só propósito. E o propósito da oração, você já sabe, é vitória chegando na palma das suas mãos. Pronto, preparado, vamos falar com Deus, você daí, eu daqui, juntos, vamos unir a nossa fé neste propósito de clamar a Deus nosso Pai. Vamos falar com Deus, maravilhoso, eterno, soberano Deus. Aqui estou mais uma vez, na Tua presença, meu Pai, invocando, meu Deus, de coração aberto. Porque tudo, Senhor, meu Deus, que nós temos pedido ao Senhor, o Senhor tem preparado. É o Senhor que tem colocado, meu Pai, as Tuas mãos para agir. É o Senhor que tem colocado, meu Pai, as Tuas mãos para livrar, para guardar, para transformar as nossas vidas, meu Pai. As lágrimas do que chora, meu Deus, é agora, neste momento, tão especial, meu Pai, que eu venho pedir ao Senhor. Realiza a Tua grande obra, meu Pai, realiza o Teu grande milagre. Através da oração, meu Pai, através da intercessão que nós estamos apresentando ao Senhor. Hoje, segunda-feira, meu Pai, é a segunda-feira de alcançar. É a segunda-feira de ser agraciado e abençoado pelas Tuas mãos. Tu és o Deus que não perde a batalha, Tu és o Deus que não perde a guerra, Tu és o Deus que vence os desafios da vida, meu Pai. Oh, meu Deus, responde agora a nossa oração que nós estamos apresentando ao Senhor, meu Pai. Move as Tuas mãos agora, realiza, meu Deus, agora, neste exato momento de oração, Senhor. Meu Deus, eu Te peço neste momento que as Tuas mãos estejam estendidas para livrar, meu Pai, para proteger, Senhor. Para guardar a vida deste homem, para guardar a vida desta mulher que está orando juntamente comigo. Que está clamando, meu Pai, meu Deus, este povo te pede, este povo invoca, meu Pai, meu Deus, este povo invoca de coração aberto. Meu Deus, a última palavra, quem dá não é o homem, a última palavra, quem dá é o Senhor. Meu Deus, meu Deus, atende a nossa oração, atende, meu Deus, o nosso clamor que nós estamos apresentando ao Senhor. É agora, meu Pai, meu Deus, que eu já posso contemplar o Senhor respondendo, o Senhor agindo, o Senhor movendo, meu Pai. A Tuas mãos poderosa, move, meu Deus, agora, liberta, meu Deus, esta vida, transforma, meu Pai, a vida deste homem, a vida desta mulher, meu Pai. Que está chorando, que está derramando lágrimas, pedindo a Tua misericórdia. Venha, meu Deus, neste momento, trazer uma resposta, meu Pai. Meu Deus, são vidas, são almas, meu Pai, que estão orando juntamente comigo. Meu Deus, a Tua palavra, é que nos diz que passarás os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Traz, meu Deus, agora, o livramento, meu Pai. Traz, meu Deus, agora, a transformação para a vida de cada um que está orando, de cada um que está clamando, meu Pai. Nesta noite de hoje, Senhor, ó, meu Deus, eu já posso contemplar pelos olhos da fé, o Senhor arrancando, meu Pai. O Senhor, meu Deus, trabalhando de uma forma especial, ó, traga, meu Deus, uma resposta para a vida de cada um que está clamando, para a vida de cada um que está buscando, para a vida de cada um, meu Pai, que está suplicando neste momento, pedindo, Senhor, que haja milagres, que haja cura, Senhor. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus que não deixa o inimigo, meu Pai, tocar nesta vida. Meu Deus, ela perdeu tudo, mas não perdeu a vida, e agora ela está clamando, meu Pai, traga a restituição, ó, traga uma resposta, meu Pai, traga o milagre, meu Deus, para a vida de cada um que está clamando, para a vida de cada um que está suplicando, para a vida, meu Pai, dos Teus servos que estão orando. Meu Deus, eu creio que quando o Senhor vem, meu Pai, a Tuas mãos é poderosa para agir, meu Deus, estende, Senhor, a Tuas mãos poderosa, meu Pai, através da oração, Senhor. Meu Deus, é lindo, Senhor, contemplar os Teus servos orando, contemplar as Tuas servas, meu Pai. Meu Deus, eu creio que tudo que pedires a Deus, crendo, meu Deus, então responde agora, ó, meu Deus, eu creio que o Senhor com as Tuas mãos estendidas, meu Deus, o Senhor, ó, meu Pai. Eu creio que o Senhor vai repreender as artimanhas do inferno, meu Deus, estende as Tuas mãos, meu Pai. Ó, meu Deus, eu creio que o Senhor agora, neste momento de oração, ó, já está repreendendo as artimanhas de Satanás. Repreende, meu Deus, toda perturbação maligna e maléfica, meu Pai, que tem atuado, Senhor, na vida de cada um, meu Deus, quantas pessoas que tem chorado, meu Pai, que tem orado, Senhor, que tem clamado, meu Deus, de dia e de noite, Senhor, tem invocado o Teu nome, porque sabe, meu Deus, que Tu és o Deus que responde, meu Deus, responde, meu Pai, esta oração agora. Responde, meu Deus, este clamor que nós estamos apresentando ao Senhor, neste momento, meu Pai, responde, meu Deus, agora, a oração de cada um, a oração, meu Pai, das Tuas servas que clamam, meu Pai, que apresentam os Seus filhos, meu Pai, nas Tuas mãos, neste momento, ó, meu Deus, eu creio que nada e ninguém poderá impedir, nada e ninguém, meu Pai, poderá atrapalhar, Senhor, a vida desta pessoa, meu Deus, que ora, que genjuma comigo, Senhor, ela está na fé, meu Pai, ela está na fé, meu Pai, meu Deus, é 21 dias, clamando, é 21 dias, suplicando, é 21 dias, meu Pai, de joelhos dobrados, clamando ao Deus que fez os céus e a terra, venha, meu Deus, agora, meu Deus, pelejar pela vida daqueles que estão, Senhor, doentes, desenganado pelos médicos, mas não foi desenganado pelo Senhor, então, toca, meu Deus, agora, confirma, meu Deus, agora, conceda, meu Deus, agora, esta grande cura, meu Pai, o Teu nome será glorificado, o Teu nome será exaltado, meu Pai, por intermédio da oração, o Teu nome será exaltado, por intermédio da súplica, o Teu nome, meu Pai, será engrandecido, Senhor, nesta terra, através desta oração, é o clamor de um justo, meu Pai, que pode muito em seus efeitos, então, entra, meu Deus, entra, Senhor, neste leito, entra, meu Deus, nesta casa, entra, meu Deus, neste lar, entra, Senhor, neste coração de pedra, meu Deus, esta pessoa, que disse, meu Deus, que não precisa da Tua presença, todos nós necessitamos da Tua ajuda, meu Deus, é por isso, que aqui estou, neste momento, orando, meu Pai, clamando, meu Pai, suplicando, Senhor, agora, neste momento, meu Deus, eu invoco, o Teu nome, Senhor, porque eu sei, meu Deus, que as Tuas mãos, é poderosa, para jogar o diabo por terra, joga, meu Deus, agora, este mal, Senhor, que foi mandado, para acabar com esta família, meu Deus, joga por terra, esta briga, meu Pai, esta dissensão, meu Deus, um não entende o outro, meu Pai, meu Deus, vivendo em um pé de guerra, meu Pai, esta pessoa está, mas agora, neste momento, Senhor, eu creio, meu Pai, que o Senhor fará algo muito grande, acontecer, faz, meu Deus, agora, em prol da vida, meu Pai, desta pessoa, que está fazendo prova com o Senhor, meu Deus, hoje, ela está, pela primeira vez, meu Pai, acompanhando, meu Deus, agora, esta oração, ela está orando, ela está clamando, ela está pedindo, Senhor, porque ela sabe, meu Pai, que grandes coisas fará o Senhor, faz, meu Deus, agora, em prol da vida de cada um que clama, em prol da vida de cada um, meu Pai, que está invocando o Senhor, meu Deus, meu Deus, é o Teu servo, é a Tua serva, meu Pai, meu Deus, que está numa fé inabalável, meu Pai, está orando, está clamando, está invocando o Teu nome, meu Pai, entra nesta batalha, entra nesta peleja, meu Pai, sai daí, sai daí, espírito maligno, sai daí, espírito satânico, sai daí, perturbação maléfica, maligna e satânica, que foi enviada para tirar a paz desta pessoa, meu Deus, o diabo não pode mais ficar, o diabo não pode mais resistir, meu Deus, esta peste que foi colocada, meu Pai, na mente, no coração desta pessoa, não pode mais ficar, sai daí, espírito do mal, sai daí, espírito da angústia, sai daí, espírito da solidão, sai daí, espírito da depressão, meu Deus, nós estamos repreendendo, na autoridade do Teu Espírito, traz uma noite tranquila, traz uma noite de paz, meu Pai, traz uma noite de refrigério para a alma do cansado, para a alma do aflito, para a alma do atribulado, meu Pai, traga, meu Deus, uma resposta, que somente o Senhor é que pode trazer, alegra, alegra, meu Deus, o nosso coração, alegra o coração dos Teus servos, das Tuas servas, que estão orando comigo, meu Pai, e confirma a Tua benção, é o que eu Te peço, e Te agradeço agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está a oração que move as mãos de Deus, seja agraciada agora, pelo toque das mãos de Jesus, são 21 dias de oração, 21 dias clamando, 21 dias suplicando, 21 dias, apresentando a sua vida, nas mãos de Deus, eu pergunto para você agora, tem sido uma bênção na sua vida, então compartilhe com mais alguém, envie para mais alguém, esta oração que nós acabamos de fazer, eu senti a graça de Deus aqui, você sentiu também aí, então envie para os teus amigos agora, todos precisam receber esta oração, você que deseja ser meu filho na fé, você vai me enviar agora o seu nome, lá no Instagram, pastorrivair.silva, pode enviar, porque eu quero apresentar a sua vida, nas mãos de Deus, independente do que você está precisando, independente do que você está necessitando, eu venho aqui como porta-voz de Deus, trazer uma resposta do coração de Deus, para o seu coração, já deu tudo certo, creia sua mente, e prepare para fortalecer a sua vida, na presença do nosso Deus, operando Deus, quem impedirás? Ninguém pode impedir, hein? Deus está trabalhando por você, Deus está livrando a sua casa, Deus está agindo em prol da sua vida, e em prol da sua família, a resposta final, a resposta final, não virá das mãos do homem, a resposta final, ela virá do Senhor, que fez os céus e a terra, e tudo que o Senhor faz, Ele faz com perfeição, que coisa linda, meu irmão, é ver o agir de Deus, que coisa linda, é ver a mão de Deus atuando, é ver a mão de Deus operando, é ver a mão de Deus trabalhando, e prosperando na sua vida, e na vida da sua família, desperta e veja o mover de Deus, desperta e veja o socorro bem presente, na hora da sua angústia, quem pode te socorrer, é somente Deus, e eu já posso contemplar a mão de Deus, trazendo uma resposta para a sua vida, desperta o seu coração, e prepare para dar o grito, que a vitória chegou, compartilhe, envia para o maior número de pessoas, que você possa enviar, porque eu tenho certeza, que a resposta de Deus, já chegou para te abençoar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite, não sai daí não, porque daqui a pouquinho, a oração, daqueles que habitam, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, crê, então levanta suas mãos, e dá o grito da vitória.